Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta última semana, ou seja, do dia 1º de agosto até hoje, 7 de agosto, isto mesmo é aquela edição especial em que nós passamos a limpo o que de mais importante ocorreu no caso, na 1ª semana de agosto de 2021. Para tanto, nós vamos iniciar utilizando o estado de São Paulo desta segunda-feira, ou melhor, do domingo, gente, 1º de agosto de 2021, em edição 46.674. A manchete dizia o seguinte, CPI e vacina enfraquecem guerrilha virtual pro-kit-covid. Mensagens anticloroquina passaram a ter maior alcance no Twitter neste ano, invertendo a tendência de 2020. Pelo jeito, então, é uma excelente notícia, já que os antivacinistas, os negacionistas, obscurantistas, desta forma, vão perdendo a força. Na página A10, no setor internacional, crises na América do Sul mudam o perfil de imigrantes que tentam ir para os Estados Unidos. Desafio. Com a reabertura das fronteiras na região, após aumento de vacinação, o maior número de sul-americanos e caribenhos está tentando chegar ao território americano, fugindo do agravamento da situação econômica, pela pandemia ou da instabilidade política, caso do Brasil, da Argentina e, claro, da Venezuela. Pois bem, gente, na edição seguinte, esta sim da segunda-feira, 2 de agosto de 2021, número 46.675, o Estadão dizia o seguinte, diagnósticos de miopia entre crianças crescem na pandemia. Médicos apontam exposição excessiva a telas e redução de atividades ao ar livre como agravantes. Aí, nós vamos para a página A8, no setor internacional, onde se vive uma crise, crise esta anunciada no Afeganistão, já que com a retirada das tropas norte-americanas e o avanço do Talebã, a situação está muito instável. Com a retirada americana, Talebã avança contra as cidades do Afeganistão. Violência, no maior avanço do grupo radical contra tropas do governo em quase 20 anos, Kandahar e Herat, são alvos de ataques e provocam o êxodo de milhares de pessoas. Temor de guerra civil, similar à dos anos 80, aumenta no país com a retirada das tropas dos Estados Unidos. Claro, que nós cobrimos a retirada das tropas e, inclusive, comentamos da possibilidade daquilo que está acontecendo no momento. Bem, gente, já no Estado de São Paulo da terça-feira, 3 de agosto de 2021, número 46.676, o Estadão dizia o seguinte, Tribunal Superior Eleitoral investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. Tribunal pede ainda inclusão de presidente em inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o laço está apertando. Na página A10, no setor internacional, populistas estimulam protestos contra passaporte de vacina na França e Itália. Radicalismo, partidos de extrema-direita e eurocéticos criticam medidas de governos para controlar a variante delta entre franceses e italianos não vacinados. Em mais um capítulo, do uso da pandemia de Covid para fortalecer ideologias radicais dentro da União Europeia. Isto, evidentemente, não é só dentro da União Europeia, como nós vimos nos quatro anos do governo Donald Trump e aqui no Brasil, onde nós ouvimos bobagens diariamente. Na sequência, o Estado de São Paulo, da quarta-feira, 4 de agosto de 2021, em edição 46.677, trazia na manchete Pago quando puder de Guedes amplia temor de investidores. Ministro, volta a defender parcelamento de precatórios. Receio de deterioração das contas públicas faz dólar subir. Na página A13, portanto, no setor internacional, acusado de assédio, governador de Nova York sofre pressão para deixar o cargo. 11 casos de abuso. Andrew Cuomo é acusado de abuso de funcionárias e ex-funcionárias do governo de Nova York. Em investigação, que ouviu 179 testemunhas, um dos principais nomes do Partido Democrata, ele está isolado na legenda e pode sofrer processo de impeachment. infelizmente, isso é cada vez mais corriqueiro nos Estados Unidos, se utilizar do seu cargo para aliciar favores que são impublicáveis. Já na quinta-feira, 5 de agosto de 2021, edição 46.678 de O Estado de São Paulo, a manchete dizia que o Supremo Tribunal Federal passa a investigar Bolsonaro por fake news antidemocráticas. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do voto impresso, propõe tirar poder do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, é o Brasil em que o capim mastiga a vaca. Ou seja, meus amigos, querem implantar goela abaixo uma ditadura no Brasil. Faça-me rir. Já na página A14, Estados Unidos planejam exigir de visitantes estrangeiros vacinação completa. O plano que está em discussão na Casa Branca ajudaria a abrandar restrições que impede a entrada de viajantes provenientes de diversos países. Ainda não está claro quais vacinas contra a Covid-19 serão exigidas para entrar em território americano a médio prazo. A Europa já havia abaixado essas barreiras sanitárias. Agora, os Estados Unidos estão em trâmite. Já na sexta-feira, 6 de agosto de 2021, em edição 46.679, o Estadão proclamava voto impresso, sofre derrota. Fux corta diálogo com o Planalto. Comissão da Câmara rejeita mudança no sistema de votação. Presidente do Superior Tribunal Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal cancela reunião entre os poderes. já na página A8, portanto, no setor internacional, nós temos como destaque variante Delta desafia países que tiveram êxito, êxito, melhor dizendo, no início da pandemia. mais transmissível, a cepa driblou as barreiras sanitárias impostas na China, na Austrália e no Vietnã. Exemplos do combate à doença antes da chegada das vacinas. Problemas em acelerar imunização nesses países dificultam estratégias contra o novo coronavírus. Pois é, vamos então nos encaminhando para a última edição deste período de tempo em que neste sábado 7 de agosto de 2021 a edição 46.680 de O Estado de São Paulo traz voto impresso será decidido no plenário da Câmara diz Lira Presidente da Casa afirma que somente com votação pelos deputados haverá decisão inquestionável e suprema. Vejamos então nós que imaginávamos que essa novela já deveria estar ultrapassada o país com tantos problemas isso cheira uma estratégia para desviar a atenção dos tantos problemas que se acumulam é uma estratégia muito comum de governos fracos bem já no setor internacional Talebã captura capital provincial e ONU temes calada de conflito afegão tensão campanha militar de grupo radical contra o governo central do afeganistão ganha força e provoca a preocupação da ONU e potências mundiais enquanto os Estados Unidos perdem a esperança num acordo de paz a Rússia aumenta a presença militar na Ásia central para conter uma eventual escalada neste conflito é isto pessoal nós ficamos por aqui com mais uma edição do seu jornal do Maza em que passamos a limpo aquilo que de mais importante ocorreu nesta primeira semana do oitavo mês do ano um grande abraço fiquem bem e cuidado que este é o mês de cachorro e de lobisomem então é melhor colocar a barba de molho tchau pessoal tudo de bom fiquem bem espero vê-los oportunamente até